Eu quero só vocês, longe de pé do lado, eu só penso estar com vocês. Eu quero só vocês, só em duas noites acordado, só pensando em vocês. Olá galera, estamos aqui com a banda Roupa Nova, que há mais de 30 anos faz sucesso em todo o Brasil. Tudo bem, Paulinho? Tudo bem, maravilha. Assim, como que foi gravar esse DVD num cruzeiro? Foi fantástico, porque primeira experiência, balançava um pouco, mas muito legal a gravação. As externas ficaram sensacionais, muita música nova, algumas regravações. Foi feito no teatro, então a gente, a gente não. No caso do Ricardo, que deu a ideia, resolveu fazer a coisa mais de externa, mais um pouco de coisas inusitadas que rolam, etc. E ficou um DVD muito agradável de se ver. E por que foi escolhido justo um cruzeiro dessa vez? A oportunidade pintou, já havíamos sido sondados várias vezes. E nós achamos, a princípio, nós íamos fazer uma gravação meio tosca, mas uma câmera só e tal, gravar aquilo. Mas o Fergário deu a ideia de fazer uma coisa mais sofisticada, com mais câmeras, com uma produção melhor, e criar um DVD disso aí. Durante as gravações, tiveram depoimentos do público e depoimentos de vocês com coisas inusitadas do cruzeiro. Vocês pensam em fazer um outro documentário contando mais sobre a Banda Roupa Nova? Olha, a gente não parou para pensar nisso, na realidade, porque o projeto acabou de sair agora, tem pouco tempo que está na rua. A gente não conversou sobre isso. A gente já tem proposta para fazer um outro cruzeiro, mas eu não acredito que a gente vá registrar a imagem de novo, outro cruzeiro, fazer o cruzeiro 2, igual a CUT com 1, CUT com 2. Acho que é meio que chover no molhado, mas a gente não conversou sobre isso. Agora, a gente tem, depois de 32 anos de carreira, a gente tem muita história para contar. Algumas a gente já foi contando ao longo desses projetos que a gente foi lançando. E agora, a gente fez o cruzeiro Roupa Nova, a gente colocou algumas coisas. Eu acho que, depois de 32 anos, ainda tem muita coisa para ser contada. A gente não parou para pensar nisso, não, mas é provável que daqui a pouco a gente faça um outro documentário, sim, com certeza. Você acha que eu sou? É, mas eu sou. Canta comigo, velho. Canta. Faz feliz o coração, ó. Faz feliz o coração. É, olha. Faz feliz o coração. Canta. Galera, não se esqueça, faz feliz o coração. Faz feliz o coração. Feghali, você é o diretor desse DVD. Como que foi dirigir esse projeto que foi super legal, um super astral, com a galera? Vocês puderam interagir muito com o público lá. Foi muito legal. Eu sou muito ligado em cenário, iluminação e vídeos. Já nos 30 anos, eu fiz uma, dirigir para o Roupa Nova um documentário sobre nos bailes da vida, que está dentro do DVD. E, dessa vez, a gente me deixou dirigir esse DVD. Foi muito legal. Eu me preocupo muito em fazer externas com esse DVD, porque é um visual tão bacana, uma locação tão maravilhosa. Quando você fazer dentro de um teatro, qualquer teatro é igual. Então, a gente resolveu fazer externas. A ideia é a seguinte, é que as pessoas que não foram se sintam dentro do Cruzeiro quando viram o DVD. Então, é isso. É mais um clima, mais coisas inusitadas. Não é uma... A gente não está contando a história do Roupa Nova nesse DVD. A gente está fazendo coisas inusitadas. A gente vai da cabine do comandante, o Kiko mostra as músicas, como ele manda para a gente. O Kleberson contando, o Nando misturando rap com as coisas que ele fala. O Serginho falando sobre uma coisa difícil, que é o clique, como a gente toca com o metrônomo eletrônico. Então, são coisas inusitadas, que a gente está sentindo que está sendo uma aceitação muito boa pelo público. Então, a gente fica feliz que o fã gosta disso, gosta de estar perto da gente. E já é DVD de outro. E já é DVD de outro. Lá, vocês fizeram um Ibromation, que resolveram gravar. Por que resolveram gravar esse Ibromation? Então, como o Fia Galil estava falando, é para mostrar mais ou menos como a gente... Como começa a música, como ela sai, a partir de onde ela vai. E eu faço assim, eu faço, não todos nós fazemos, acho que o mundo inteiro faz, cantando uma letra que não existe. Então, a gente canta em inglês, que para ficar meio... Não tem letra, o inglês fica sem letra. Então, é um Ibromation mesmo. E normalmente é assim. E o Ricardo quis mostrar isso para o pessoal. Ficou muito legal, adorei a ideia. E a música virou sucesso, sabia? Todo mundo está cantando. É na letra, com a letra Ibromation. Você disse, né, na viagem, que você gosta muito de viajar. Adora fazer as viagens. Alguma viagem inusitada com roupa nova que marcou para você? Inusitada... Não. Todas as viagens marcam, né? Porque é uma coisa muito legal, conforme eu disse no Cruzeiro, na gravação, é uma coisa legal, a gente se apaixona pelo idioma local, fica querendo aprender, dá aquele... Também é só vontade, né? Dá e passa, porque não dá tempo de você estar aprendendo idiomas, né? Virar um poligoto também. Aí você fica apaixonado pela cultura, pela língua local, quer aprender aquelas coisas. Mas, assim, inusitado, coisas que aconteceram assim, não. Então, sempre tem uma encrenca, alguma viagem internacional, é tudo normal. É, não tá lá, senão você liga no canal. Notícia ruim, o que faz você ficar em casa? Eu prestando atenção, não quer saber hoje aqui, não. Hoje é dia, gente, pra lhe cantar, de iluminar, me ilumina, batendo a mão em casa, que eu quero te ouvir. É, sou, é, eu, sei feliz, que são José do Carvalho. Além de todas as performances no Cruzeiro, você é o idealizador do novo projeto, que tá pra sair no final do ano. Como que foi idealizar esse novo projeto? Não, não sai no final do ano, sai no ano que vem, é. Não, isso foi uma coisa que eu tava escrevendo no ano passado, e acabei, por uma situação, mostrando pra eles. E eles se agradaram da ideia, e a gente resolveu fazer. Eu não sou, assim, uma pessoa muito de fazer as coisas sozinho, né? Eu não curto muito fazer sozinho, eu tava fazendo pra minha produtora. Mas quando o Roupa Nova assumiu a ideia, eu tento dividir com eles o máximo, eu gosto que eles deem ideia, eu gosto que eles se metam. Já não é mais uma coisa minha, já é uma coisa nossa, né? Mas vamos fazer uma viagem no tempo, a coisa começa no presente, a gente vai até o passado, a gente vai descobrir as nossas origens, vai descobrir o porquê de estarmos aqui, juntos, tocando até hoje, esses anos todos. E aí a gente volta pro presente e acaba numa festa. É muito interessante, a ideia é muito interessante, apesar de ser meio maluca, é muito interessante. Bom, tem um projeto de uma rádio que vocês estão fazendo, né? A Rádio Paradiso, no Rio de Janeiro. Como que é esse projeto lá? A gente foi convidado pra fazer um... pra pilotar um programa de rádio, né? No estúdio com o Roupa Nova. Então, eu já tava pensando em montar, em preparar meu estúdio, o meu estúdio particular, pra botar o Roupa Nova lá dentro, pra começar a trabalhar esse projeto do musical. E então, eu já deixei tudo prontinho e a gente tá fazendo o programa lá, tá gravando lá. Tem sempre dois convidados, um da área da música e o outro não. Ou da área de esporte, ou da área de teatro, ou da área da política, pra fazer um papo, né? E a gente agora tá começando a captar imagens também, pra ver o que a gente vai fazer com isso na frente. Por enquanto, é um programa de rádio. Agradeço a presença do Roupa Nova. Galera do Conexão, até a próxima. Agradeço a presença do Roupa Nova.